Luka, vê se tá lançando Pra novinha treinada Vai descendo, quicando Cai caixote e não para Pereira que tá lançando Pra novinha treinada Vai descendo, quicando Cai caixote e não para Joga bunda e vai Vem Joga perereca Joga bunda e vai Joga bunda e vem Joga perereca Joga bunda e vai Joga bunda e vem Joga perereca Joga bunda e vai Vem Joga Pereireca, joga bunda e vai, joga bunda e vem, joga bunda e vem, joga bunda Joga Pereira Para Pereira que tá lançando Pra novinha treinada Vai descendo, quicando Caicachote não para Joga bunda e vai, vem Joga Pereira que joga bunda e vai Joga bunda e vem, joga bunda e Joga Pereira que joga bunda e vai Joga bunda e vem, joga bunda e Joga Pereira que joga bunda e vai Joga a perereca, joga a bunda e vai Vem, joga a bunda e joga a perereca Joga a perereca